Bem, gente, nós fizemos aqui algumas denúncias sobre a falta de transparência do prefeito atual Eduardo Brait, do PSD. Inclusive em várias licitações, contratos emergenciais, envolvendo vários setores da educação, da saúde, do turismo, da cultura, e sempre o prefeito Eduardo Brait atuou demitindo os servidores, abrindo nenhum processo de investigação, ficando calado, isso ele fez nas SENCAS, na Secretaria de Cultura, na Comissão de Licitação, são denúncias graves, que envolveram ex-assessores, alguns institutos, isso está sendo, inclusive, investigado pelo Ministério Público. Mas agora ocorreu uma denúncia muito grave. Encontraram mais de um milhão em um carro, na mala de um carro. E os envolvidos, segundo a própria polícia que está investigando, são ex-assessores, quando o Eduardo Brait era deputado federal, assessor do atual irmão, o Fernando Brait, deputado estadual, inclusive foi exonerado. Então, são assessores que tramitaram, tanto na Câmara Federal, como também nas secretarias do prefeito Eduardo Brait, e tem um envolvimento da família, de dois irmãos, e do próprio Eduardo Brait. Isso aí saiu em cadeia nacional. Então, é importante. A gente sabe que, no meio das eleições, acontece muito. Dinheiro que fica aí em carros, em tentativas de roubo de banco, em tentativas de atacar carros fortes. Esse pessoal, durante as eleições, eles têm muito dinheiro. Tem dinheiro do fundo público, dinheiro de emendas parlamentares, mas eles não conseguem segurar apenas isso. Então, é muito importante. É muito importante uma investigação. A polícia está investigando, a polícia civil, mas é importante os órgãos de controle. Porque é dinheiro público, é dinheiro público envolvido. O Ministério Público tem que atuar. O Tribunal de Contas do Estado tem que atuar. Lá, nós sabemos que o prefeito Eduardo Brait é um dos prefeitos menos transparentes do país. A Secretaria do Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas do Estado, já identificou isso. E o prefeito permanece calado. Como ficou calado com todas as denúncias de irregularidades que foram apontadas nas secretarias. Então, ele permanece calado. É importante que o prefeito Eduardo Brait, porque envolve sua família, envolve dinheiro público, está sendo investigado, mas todo o que a polícia tem colocado, que envolve dinheiro em véspera de eleição, então o prefeito Eduardo Brait tem que responder à população. É um absurdo o que está acontecendo. São várias denúncias, tem várias intervenções do Ministério Público, mas nada, parece que nada acontece. Então, a população não aguenta isso. Durante esse processo eleitoral, eu acho que esse debate precisa ser feito na transparência, porque o dinheiro público que é retirado da população, é o dinheiro público que não garante, inclusive, o acesso à educação, à saúde, ao transporte de qualidade. Então, é fundamental. O prefeito Eduardo Brait, esclareça. É importante que você responda a todas essas irregularidades, e esse caso, que envolve sua família. É fundamental para a população saber de onde veio esse mais de um milhão escondido na mala, do carro, inclusive, familiar. para onde iria esse dinheiro. Então, é importante esse esclarecimento do prefeito Eduardo Brait. e aí o